Muito bem, depois de umas férias cumpridas, vamos voltar para o último assunto de cálculo 1, que são integrais. Integral é o contrário da derivada, basicamente. Veja que se eu tenho uma função, até se meide F maiúsculo aqui, de x, um terço de x³, qual que é a derivada dessa função aqui? Alguém se arrisca a dizer? Qual que é a derivada de um terço de x³? Não me lembro mais, então vou fazer aqui. Se eu for fazer a derivada de um terço de x³, a constante eu passo para fora, vai ficar um terço derivada com relação a x de x³, que vai ficar um terço. Essa derivada, essa derivada de x³ é 3 vezes x². Então a derivada de um terço de x³ vai dar apenas x². É fácil de eu entender a integral como o contrário da derivada. Então o que é que derivado vai dar x²? Notadamente vai ser um x³. Só que eu tenho que colocar um terço aqui, porque quando eu derivar x³, esse 3 vai passar para lá multiplicando. Vocês se lembram que a derivada, se eu fizesse a derivada, vou fazer aqui no cantinho superior, a derivada de x³ com relação a x é n vezes x³ menos 1. Então a integral é o contrário. Eu somo 1 aqui em cima e divido por n aqui. Fica fácil. Agora vamos vir aqui para baixo. Veja que aqui eu fiz o cálculo da derivada, f' que deu x². Agora qual que é a integral de x²? É o contrário, é um terço de x³. Aí você fica pensando, bom, então a integral de x² é um terço de x³. Sim, isso é verdade. Mas não é só isso. A integral de x² é um terço de x³ mais uma constante. Por quê? Porque constante é um número, 2, 3, menos 7, qualquer número. Porque se eu derivar um terço de x³, né? Eu vou fazer isso aqui no cantinho, ó. Se eu derivo um terço de x³, dá x². Legal, mas a derivada de uma constante dá zero. Então sempre que eu faço uma integral, vamos dizer assim, que eu tenho assim, ó. Vou escrever assim, ó. Integral de x², ela não é só x³ sobre 3, é x³ sobre 3 mais c. Porque se eu integrar zero, sempre vai dar uma constante, porque a derivada de uma constante é zero. Simbologia, né? A integral, naturalmente, não é aquele i lá, né? Não é um i assim, né? A integral é dada por esse símbolo, que ele é parecido com s, tá? Tem tudo a ver com soma, tá? A integral é uma somatória, por isso que tem esse símbolo aqui. Esse símbolo, e eu tenho que também informar com relação ao que eu estou integrando a minha função. Então, a integral dessa função f de x é dada por esse símbolo, junto com esse de x. Eu estou integrando com relação a x. E se eu fizer a derivada de uma integral, obviamente, é a mesma coisa que não fazer nada. Eu vou cortar aqui esse de x com esse de x, e eu corto essa integral com esse diferencial. Então, a derivada de uma integral é a mesma coisa que não fazer nada. Aqui nós temos algumas fórmulas, né? A derivada de x ao cubo, né? Eu já sei, é 3x quadrado, né? E claro que a integral, o caminho contrário também é verdadeiro. Olha aqui, ó, a integral de 3x quadrado é x ao cubo, só que x ao cubo, mais uma constante. Nunca se esquecer de mais essa constante aqui, hein? Se a derivada de raiz de x, que é x dá 1 meio, né? É 1 sobre 2 raiz de x, a integral é o contrário, né? A integral de 1 sobre 2 raiz de x é igual a raiz de x mais c. Então, tudo aquilo que eu sabia para a integral, eu vou aproveitar para derivadas. Aqui a derivada de 1 a 3 meios de 1, né? Tomba esse 3 meios, olha aqui, ó, e faz 3 meios menos 1, que dá 1 meio. Agora, a integral disso é igual ao que está lá, mais c. Sempre mais c, porque a derivada de uma constante é zero. Sempre vai ter que carregar esse mais c. Muito bem, aqui nós temos, continuamos com tabelinhas, né? De derivadas, nós já sabíamos muitas dessas de core, né? Pelo menos as mais simples, pelo menos até a 4, nós temos a mínima obrigação de saber de core. Da 4 até a 7 seria bom, mas até a 4 é obrigado a saber de core, né? E a integral é apenas a operação inversa, não tem estresse algum. Sabe a tabela de derivada, sabe de integral. Então, não preciso te dar as duas tabelas. Ou eu dou essa, ou eu dou essa aqui, que a gente se vira bem. As mesmas operações que valiam para derivadas, valem para integral. Então, se eu tenho uma constante vezes uma função, eu jogo a constante para fora e faço a integral só da função. Se eu tinha uma constante vezes a derivada, eu jogava a constante para fora também. Se eu tenho a integral da soma de duas funções, eu posso integrar essa e somar com a integral dessa outra. Eu não preciso somar para depois integrar. Eu posso integrar para depois somar. A mesma coisa vale para a subtração. Então, vamos a alguns exercícios para ver se a gente pegou bem isso, né? Vamos começar por esse aqui, o A. Eu tenho ali a integral de 4 cosseno de x. Então, eu digo que esse ali é igual a 4 vezes a integral de cosseno de x de x, né? Porque eu não sei resolver a integral de 4 cosseno de x. Eu só sei resolver a integral de cosseno de x. O que é que derivado dá cosseno? É o seno. Então, vai ficar 4 vezes seno de x. Só que eu vou colocar um mais c aqui, tá? Por quê? Porque a derivada de seno de x é cosseno e a derivada de c é zero. É importante. Daí, você poderia escrever 4 seno de x mais 4 c, né? Mas como 4 vezes uma constante continua sendo constante, então deixa c. Vamos fazer o B. O B é a soma de duas funções. Então, isso aí é igual a integral de x, de x, mais integral de x quadrado de x. Então, integral de x é integral de x na 1. E aqui nós sabemos que vai ficar 1 sobre 2x ao quadrado, mais c. Mais, né? Que é esse mais aqui, que é o mesmo que esse mais aqui. 1 terço de x ao cubo, mais c. Agora, eu coloco aqui 1 terço de x ao cubo, mais 1 meio de x quadrado, mais 2c. Mas esses c são diferentes. Bom, o que importa é que c soma com c continua sendo constante. E aqui eu tenho a resposta dessa minha letra B. Aqui nós temos a resolução. Agora, vamos a mais uma. Exemplo 3 aqui. Eu tenho uma enorme soma. Aqui nós vamos também separar assim, ó. Integral. Eu vou fazer integral desse 3x na sexta e já vou fazer assim, ó. de 3x na sexta e já vou fazer assim, ó. Agora, é menos, né? Vai ficar menos 2 integral de x quadrado de x. Mais 7 integral de x de x. Mais integral de 1 vezes de x, que é de x. Então, veja que daqui eu separei já nas somas e já joguei a constante para fora. Isso não vai ser difícil, né? Porque aqui vai ficar 3x na sétima sobre 7. Eu não vou colocar o mais c agora, só vou colocar no final. menos 2x na terceira sobre 3. Mais 7x ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho um x na zero, na verdade, multiplicando. Ou posso dizer assim, eu vou cortar o integral com o diferencial. Pronto, mais x. E claro que aqui mais uma constante. E terminou. É isso. Não é difícil. Agora vem umas um pouquinho mais difíceis, né? A gente não poderia ficar só nessas fáceis. Bom, vamos começar aqui pela A. Não tem em tabela nenhuma, tá? Essa integral do cosseno sobre seno ao quadrado. Talvez tenha alguma parecida, né? Que envolva tangente, cotangente, cosecante. Então, eu vou transformar isso para algumas daquelas parecidas. Inclusive, eu vou dar uma olhadinha no que eu tenho parecido lá. Aí vamos às tabelas. E aí, eu tenho integral, ó. Seno, cosseno, cosseno, secante, sim. Secante, secante, tangente. É o que eu tenho, né? É o que eu tenho, né? Secante, tangente. Cosseno, cotangente. É essas duas. Então, eu vou tentar colocar em secante, tangente, cosecante, cotangente. Vamos ver o que dá para fazer. E eu acho que vai dar, ó. Aqui eu vou ter a integral do cosseno de x. Na dúvida, começa tudo por seno e cosseno. Porque daí a gente... Porque essas são as básicas e a gente acha os demais, né? Então, cosseno sobre seno é cotangente. Então, aqui eu vou colocar cotangente de x. E 1 sobre seno é cosecante. E cotangente vezes cosecante eu tinha lá na minha tabela, né? Eu até andei copiando alguma coisa aqui para o lado. A integral... Eu coloquei a derivada, né? Mas a integral... De cosecante vezes cotangente. Integral operação inversa vai dar menos cosecante de x. Então, a integral desse cara é igual a menos cosecante de x mais uma constante. Por quê? Porque a derivada de tudo isso aqui vai dar o que está dentro da integral. Não me pareceu difícil tendo a tabela, né? Tendo a tabela. Agora vamos fazer a letra B, né? Porque também precisamos treinar mais. Essa aqui também não tem na tabela. Eu vou tentar fazer uso desse menos aqui para separar essa integral. Não me parece que vai ser difícil. Eu vou fazer a integral de t quadrado sobre t na quarta, dt. Menos a integral t... Esse 2 eu vou passar para cá, ó. 2 t na quarta sobre t na quarta. dt. Eu vejo aqui, eu separei em duas. Eu posso fazer isso, né? Só tenho que manter o mínimo dos dois lados. Integral... Parece que ficou mais difícil, mas não. Aqui vai ficar t na menos 2. t na menos 2, dt. Menos 2 vezes a integral... Olha aí, você cortou com esse. D dt. Integral dt na menos 2 é um perigo, hein? Menos 2 mais 1 dá menos 1, né? Porque é 1 sobre n mais 1. Vezes t. Aqui soma mais 1, que vai dar menos 1. O mamutismo faria colocar menos 3. Toma cuidado com isso. Menos 2t mais c, né? Porque a integral de dt é o próprio t. Então, menos 1t na menos 1, menos 1 sobre t, né? Sobre t na 1. Agora esse 1 é positivo, porque passou para baixo. E esse menos é o menos da fração. Menos 2t mais c. Termina aqui. E a última é a mais difícil, como tinha que ser, né? A última sempre tem que ser a mais difícil. Por quê? Porque esse mais aqui não dá para separar aqui no denominador. Como é que a gente pode se livrar disso se não tem na tabela? Bom, aqui tem uma malandragem. Eu vou fazer o seguinte. É bom se ali em cima fosse x quadrado mais 1 e não só x quadrado, né? E se eu fizesse assim, ó, x quadrado... E agora eu vou dar o golpe. Vou colocar x quadrado mais 1 menos 1. Isso aí vai me ajudar muito. Ou seja, x quadrado mais 0, né? Então, eu vou ficar com a integral... de x quadrado mais 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Menos a integral de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Aqui eu vou ficar com a integral de dx menos a integral de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Ah, isso aqui não ficou muito diferente disso aqui. À exceção desse x quadrado que virou 1. Será que isso ajudou em alguma coisa? Bom, vamos lá ver nas tabelas se temos alguma coisa referente a essa daqui. Se tivesse referente aquela de cima, aí teria sido burrice fazer tudo isso aqui, né? Então, se tiver, eu fiz bobagem. Vamos lá. As tabelas. Nas tabelas não tem nenhum x quadrado aqui, ó. Mas tem essa daqui, ó. 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, é exatamente onde nós chegamos. Aqui, ó. Bom, então, integral de dx é x. E lá da tabela, nós sabemos que a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado, ou x quadrado mais 1, que é a mesma coisa, é o arco tangente, né? Ou a tangente inversa de x. Mais c, né? Sempre é mais c. Então, essa integral apenas disso aqui que está circulado, né? É a tangente inversa de x, né? Claro que mais c, né? Essa aqui também é x mais c, c com c dá c. Aqui, claro que aqui, ó, eu tenho todas as questões resolvidas, tá? Quem quiser depois acompanhar aqui, ó. A resposta também, né? Ela está... Todas elas estão resolvidas. Inclusive aqui, da solução da C até... É escrito, né? Que foi adicionado e diminuído 1. Vamos trabalhar agora de novo com a integral de x ao quadrado. A integral de x ao quadrado que a gente sabe que dá 1 terço de x ao cubo mais c. Que gráfico que é esse 1 terço de x ao cubo mais c? Bom, quando c é igual a 0, eu tenho o gráfico aqui, ó, de 1 terço de x ao cubo mais 1. 1 terço de x ao cubo mais 2. 1 terço de x ao cubo menos 1 e menos 2. Eu tenho infinitos gráficos. E qual gráfico é o certo? Todos. Todos. Porque todos esses gráficos, não importa qual dessas cores, tem as mesmas inclinações. Quer ver, ó? Eu vou pegar aqui no ponto x igual a 1. Esse gráfico tem essa inclinação. Esse aqui, nesse ponto, tem a mesma inclinação. Esse aqui tem a mesma inclinação. Esse aqui tem a mesma inclinação. Esse aqui tem a mesma inclinação. No ponto x igual a 1, todos têm a mesma inclinação. Ou seja, todos têm a mesma derivada. Então, quando que eu digo que y é uma função tal que tem essas inclinações, eu tenho um caminhão de função, um caminhão de funções que tem a mesma inclinação. Basta somar ou diminuir c. Mas, às vezes, dá para particularizar isso. Vamos a um exemplo. Aqui, ó. Suponha que uma curva no plano x, y tem a propriedade que, em cada ponto dessa curva, ela tem a derivada x². Ela tem a inclinação x². Então, a minha curva y igual a fdx, ela é tal que dy dx igual a x². Agora, depois, encontre uma equação para a curva que passa pelo ponto 2 e 1. Ah, bom. Agora, ela tem um ponto específico para passar. Isso vai me ajudar. Se a tua curva, né? Até aqui, você tem um caminhão de curvas de respostas. Porque você vai descobrir que y é igual a x³ sobre 3 mais uma constante. Esse c não é de caminhão, é de constante. Se bem que isso seria também um comparativo bom. Agora, este, esta função, ela passa pelo ponto 2 e 1. Então, esse é o valor de x, né? E esse é o valor de y. Então, você sabe que 1 vai ser igual a x³ sobre 3. Aliás, o x é 1. Então, o x é 1. O x é 2. 1 igual a 2³, né? Esse é o x e esse é o y. Então, y igual a x³ sobre 3 mais c. Por quê? Porque você garantiu, você garantiu que ela passa por esse ponto. Então, isso aqui é garantia. Logo, eu consegui encontrar um c particular para essa curva. Agora, eu vou ficar com 1 menos 8 terços igual a c. Vou tirar o mínimo aqui. 3 terços menos 8 terços igual a c. C é igual a menos 5 terços. Agora sim. Agora você sabe que y igual a x³ sobre 3 menos 5 terços. Vamos ver se ele passa pelo ponto 2 e 1, só para ver se a gente fez tudo certo. Então, eu vou colocar aqui 8³ sobre 3 menos 5 terços. Isso aqui vai ter que dar como resultado o y igual a 1. Onde que eu coloquei esse 8? Eu queria saber, né? Aqui é 2. Vai dar 8. 8 menos 5 é 3 terços igual a 1. Está certo. Então, ele passa pelo ponto 2 e 1. Nós achamos agora a nossa função. A nossa função é x³ menos 5 sobre 3. Vamos dar uma olhadinha nessa função aqui. Eu vou fazer o gráfico dela já. Vocês já vão acompanhar. Essa é a função. Eu vou fazê-la de menos 2 até 2. Porque de menos 10 até 10, eu não vou conseguir ver bem aqui onde ela corta o eixo y. Agora eu vejo que ela corta aqui em menos 5 terços. Só ver que 5 terços vai dar esse 1.65. 5 dividido por 3 é 1.66. Está certinho. E agora eu vou analisar se a inclinação bate com x². Isso é bastante interessante verificar. Veja que a inclinação é positiva. Aqui a inclinação é 0. Depois ela volta a ser positiva. Tem cara de ser x² mesmo. Vou fazer o gráfico do x² aqui só para... x². Então, sim. Essa função preta Ela representa bem as inclinações dessa função aqui. Como também representaria bem as inclinações de outra função Só de x³ sub 3. Tanto a azul quanto a vermelha Têm a função preta como suas derivadas. Mas somente a função azul Tem a função preta como derivada E passa pelo ponto 2 e 1. Quer ver? Vamos passar pelo ponto 2 e 1 aqui. Aqui. O ponto 2 está aqui. E o ponto 1 Eu tenho que escrever 1 para ele ir bem certinho para o 1. Somente a função azul passa pelo ponto 2 e 1. Eu vou colocar aqui um ponto 3 também Para ele ir um pouco mais longe. Ou 3 ou 2,5 Porque senão crescer demais. A função cúbica vai longe. É rápido. E aqui eu vou colocar 2. Então, a função vermelha tem a mesma derivada da função preta. Contudo, apenas a função azul, além de ter a mesma derivada, passa pelo ponto 2 e 1. Muito bem. Não me pareceu tão difícil, né? De fato, a P3 podia ser só de integrais, né, Isaac? Concordo contigo. Podia facilitar a vida, né? E aqui eu tenho o mesmo gráfico feito depois pelo livro. Vamos aqui a mais uma questão, não difícil. Mas já é o princípio até um pouco de cálculo 4. Isso aqui é uma equação diferencial. O que é uma equação diferencial? É uma equação que tem diferenciais, que tem derivada. Equação tem sinal de igual e que tem derivada. Pronto, é uma equação diferencial. Foi dito para você que é derivada de uma função da cosseno. Então, naturalmente, a gente consegue achar a função, né? Qual que ele é mais seu? As funções. Só que foi dado o ponto pelo qual passa a função. Então, Péthys, qual que é a função, né? Deu a derivada e deu o ponto. Qual que é a função? Bom, se a derivada da função é cosseno, a função eu sei. O que é que é derivado da cosseno? É o seno. Vou colocar aqui mais uma constante, claro, né? É o seno mais uma constante. Agora, quando x igual a zero, y igual a 1. y igual a 1, quando x igual a zero. Seno de zero é zero. C igual a 1. A minha função, então, é seno de x mais 1. Qual que é a derivada dessa função? É o cosseno, tá certo? Quando x igual a zero, o y igual a 1? Sim, quando x igual a zero, o y igual a 1. Tá certinho, achamos a função. Agora, nós vamos ver o verdadeiro motivo de aprender as integrais, que são cálculo de áreas de funções que não são tão simplesinhas assim, ó. Cálculo de área de triângulo, de retângulo, de tropézio é fácil. Quero ver fazer de curvinhas assim, né? Aí, só com integral. Vamos começar com aquilo que nós já sabemos. Vamos começar com aquilo que nós já sabemos. Imagine que eu tenha a função y igual a 2. Essa função, ela é constante. E eu quero calcular essa área aqui, ó. Desde x igual a menos 1, até um x variável, né? Desde menos 1 até um x variável. Essa área é fácil de descobrir. Não preciso entender de integral nem nada, né? Base vezes altura. Base vezes altura. Isso aqui vai dar 2x mais 2. Essa é a área em função da posição x. Quando x for menos 1, a área é 0. Quando x for 0, a área é 2, né? Porque vai ser esse vezes esse. E em função de x é isso daqui. Achei a área em função de x. Achei a área em função de x. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou derivar a área com relação a x. Se eu derivar a área com relação a x, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 2. porque esse aqui vai dar zero e derivar esse vai dar 2. Veja que a derivada da área deu igualzinha a essa função aqui. Isso não pode ser coincidência. Nós vamos melhorar um pouco mais. Vamos pegar uma função, né? Antes nós fizemos para essa. Agora vamos fazer para x mais 1. Agora eu tenho essa função aqui. y igual a x mais 1. Eu também vou começar do menos 1 aqui. Porque o zero dá muitas coincidências. É melhor começar de um. De um outro valor, né? E eu não preciso saber cálculo para calcular esta área aqui. Porque essa aqui é a área de um triângulo. E a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então a área em função de x, né? Porque se x é variável, é x mais 1. Qual que é a altura? Opa, agora a altura ela não é mais constante, né? Mas a altura é dada por essa função. A função deu x mais 1 também. Tudo bem. x mais 1. Então base vezes altura sobre 2. E é assim que eu calculo essa área. Vou simplificar um pouquinho isso aí. x mais 1 ao quadrado. Que vai ser o quadrado do primeiro. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. mais 2x. Mais o quadrado do segundo. Tudo isso aqui sobre 2. Beleza. Eu encontrei a área em função de x. Agora, eu vou derivar essa área para ver se de fato eu vou encontrar essa função. Muito louco isso, né? É o que? É o que eu fiz antes. Antes, quando eu derivei a área, eu encontrei essa função. Agora, eu vou derivar essa área para ver se eu encontro essa função aqui. Vou fazer aqui embaixo. A linha de x é igual. O sobre 2 continua aqui, não é bom? 2x mais 2, não é? O 1 some. A linha de x é igual a x mais 1. Que louco! Eu encontrei a mesma função. Então, veja que, a partir da área, se eu derivar a área, eu encontro a função. E aí que vem a jogada. Então, se eu pegar a função e integrar, eu encontro a área. Claro que sim. Vamos fazer mais um teste para ter certeza. Aqui eu tenho a função 2x mais 3, né? Uma função um pouco diferente dessa, o que é bom. Ela vai começar, olhando para o gráfico aqui, ela começa no menos 1 também. E eu vou calcular essa área aqui. Essa área já não me parece mais tão fácil. Eu vou dividir ela aqui em duas áreas. Num triângulo e num retângulo. Vou fazer aqui do ladinho a área do triângulo, que é em função de x. O triângulo é esse aqui de cima. Então, isso aqui é 1 mais x. É a base. 1 mais x. vezes a altura. A altura. Eu tenho que descontar esse 1 aqui, né? Porque aqui tem 1. Então, é 2x mais 2. Sobre 2. Essa é a área do triângulo. E a área do retângulo. Depois tem que somar as duas. A área do retângulo é igual a 1 mais x vezes 1. E eu somo, naturalmente, as duas áreas. Já vou fazer a soma aqui. Acho que vai ficar bom. Então, a área é igual a 1 mais x, eu coloco em evidência. 1 mais x. que multiplica 1 mais 1 meio. Porque aqui eu tenho 1 meio. Ah! Mas eu tenho 1 meio de 2x mais 2 ainda, ó. Estava me esquecendo do outro pedaço. Então, 1 mais x que multiplica 1 e o resto, o resto aqui. 2x mais 2 sobre 2. A área é igual a 1 mais x. Vou tirar o mínimo aí. Agora aqui vai ficar 2, 3. 2x mais 3. 2x mais 3 sobre 2. Coisa mais feia. Agora vamos colocar isso lá para o canto de cá. A área que é a função de x. Tudo dividido por 2. Agora, 1 mais x vezes 2x mais 3. Isso aqui vai ficar 2x. Mais 3. Oh, baita conta. Vezes 1. 2x mais 3. Mais 2x quadrado. Mais 3x. A área vai ser igual a... 2x quadrado. 2x quadrado. Mais 5x. Mais 3. Tudo isso aqui sobre 2. Não, 2 mais 2. Esse aqui deu 2. 2 mais 2 dá 4. Aqui eu errei. Esse eu errei. Esse aqui vai dar 2. 2 mais 2 dá 4. Agora sim. Aqui vai ficar 1. E multiplica 2x mais 4. Então, aqui é 2x mais 4. E aqui vai ficar 2x quadrado mais 4x. Agora, 2x quadrado mais 6x. mais 4. 2 mais 4. Ainda dá para dividir tudo por 2. A área é igual a x quadrado. Mais 3x mais 2. Essa área total aqui debaixo. Bom, e agora vem a grande mágica, né? Será que a derivada da área vai dar essa função aqui? Vamos ver. A derivada da área é igual a 2x mais 3. Dá. Bom, a partir da área, eu obtenho a função. E a partir da função, eu poderia obter a área. Basta eu calcular a integral. Será que é verdade? Bom, a gente pode fazer um teste agora. Vamos fazer um teste desde o comecinho. Desde essa primeira, né? Temos que testar tudo. Agora eu vou pegar a função y igual a 2. E eu vou integrá-la. Se eu fizer a integral de 2 de x eu vou encontrar 2x mais c. Então, eu estou dizendo que se eu integrar essa função, eu calculo a área. E a área vai ser 2x mais c. Mas esse c está me atrapalhando. Mas lembrem-se que quando x igual a menos 1, quando x igual a menos 1, a área é igual a 0. Quando x igual a menos 1, a área é igual a 0. Então, você vai dizer que 0 é igual a menos 2, aliás, 2 vezes menos 1, mais c. E aqui você consegue encontrar c igual a 2. Pronto. A área agora é igual a 2x mais 2. Isso a gente se lembra, né? Que dava 2x mais 2 porque era x mais 1 vezes 2. A primeira já bateu. Vamos ver a segunda. Agora, a segunda, eu vou dizer que a área é igual a integral da função x mais 1 de x. Isso aqui é igual a integral de x de x mais a integral de x. A área vai ser igual a x quadrado sobre 2 mais x mais c. Isso é verdadeiro, ó. Olha aqui para o cantinho, ó. x quadrado sobre 2 mais x mais c. Nós só não achamos o c ainda, né? Mas você sabe que a área em menos 1 é 0 também. Então, você vai dizer que 0 é igual a menos 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 mais c. e aqui você vai descobrir quanto que vale c. Esse vai dar 1 meio menos 1 c igual a 1 meio. C igual a 1 meio. Se c é igual a 1 meio, a área é igual a x quadrado sobre 2 mais x mais 1 meio. Será que é isso mesmo? Dá uma conferida lá. x quadrado sobre 2 mais x mais 1 meio. não é que esse negócio integral está dando certo. Aqui eu vou ter que apagar porque temos pouco espaço. Agora aqui eu vou fazer a integral aqui no cantinho, integral de 2x mais 3 dx. Isso aqui é integral de 2x da x quadrado, né? A aqui, né? A igual a igual da x quadrado e outro mais 3x. Mais c. Sempre mais c. o problema o problema é que eu eu não consigo encontrar esse c. Consegue? Por quê? Porque quando x igual a menos 1, apesar da função ter um valor, a área é zero. É só uma linha. A área é zero. Então, zero é igual a menos 1 ao quadrado mais menos 3, né? Menos 3 mais c. Zero igual a menos 2 mais c. C igual a 2. logo, a área é igual a x quadrado, né? Olha pra essa fórmula aqui. x quadrado mais 3x mais 2. Esse é o valor da área em função de x. E não é que esse é o valor que nós tínhamos calculado lá por trapézios e triângulos mesmo. Então, a integral encontra a área. Isso é muito legal. E agora, vamos a um exercíciozinho aqui, ó. Encontre a área debaixo de x quadrado, né? Isso aqui não é tão fácil, hein? Encontre a área debaixo de x quadrado de zero até 1. A gente pode primeiro fazer algumas conjecturas, né? Eu sei que essa área ela vai ser menor do que a área do triângulo. E a área do triângulo seria 1 vezes 1 dividido por 2, 1 meio, né? A área do triângulo é igual a 1 meio. Então, nós temos que encontrar uma área menor do que 0,5. Senão, a gente fez errado, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a área é igual a integral de x quadrado de x. A área igual a x ao cubo sobre 3 mais c. Aqui, em x igual a 0, qual que é a área? 0, 0, né? Então, eu sei que 0 é igual a 0 ao cubo sobre 3 mais c. E aqui eu encontro que c é igual a 0. Melhor dos mundos. Se c é igual a 0, é fácil de calcular a área. A área é igual a x ao cubo sobre 3 mais 0. A área sempre vai ser x ao cubo sobre 3. se eu quero a área aqui no 1 quando x é 1 então vai ser 1 ao cubo sobre 3. Eu vou dar um terço. Um terço é 0,3. O meio é 0,5. Só no olho faz sentido. Aí é isso mesmo. Isso aqui é uma questão que caiu num concurso da Petrobras. Considere a função f de x cujo gráfico é mostrado na figura acima. Essa figura aqui. Define-se g de x pela seguinte expressão. Aqui houve apenas uma troca de variáveis. E eu vou definir g de x por outra expressão para ficar mais fácil. não é para ficar mais fácil para a gente entender o que está acontecendo até aqui. É igual a integral de f de x de x. pede-se a expressão de g de x do intervalo de 5 até 8. Então eu quero calcular a expressão de x nesse intervalo. então eu vou fazer integral de f de x só dessa reta aqui que é menos a x mais b. Eu não vou calcular esses coeficientes mas eu vou dizer que nesse intervalinho que eu pintei de vermelho aqui o f de x obviamente é uma reta que é menos a x mais b. Então o g de x ele vai dar a integral de menos a x mais b de x. E esse g de x ele vai ficar igual a menos a x quadrado sobre 2 mais bx mais uma constante. Lembrando que se g de x é uma integral ele é a área. E esse mais c esse c ele é relativo essa área inicial até aqui que você vai calcular pela área do triângulo. Então tudo a ver com a aula de hoje o que nós estamos vendo. Essa área inicial é a área desse triângulo. Então você praticamente tem a resposta o grande desafio é encontrar esse mais c. Aqui você tem as alternativas para o nosso azar todas tem x quadrado. Todas tem x quadrado. mas o negativo na frente só tem 3. O negativo na frente só tem 3. Outra coisa que eu vejo aqui é que esse c ele precisa ser positivo. negativo, né? Então positivo poderia ser esse daqui esse aqui deu negativo esse aqui deu negativo será que foi tão fácil assim da gente chegar na solução? Às vezes tem pegadinha também, né? Eu vou calcular essa área aqui só pra 5 vezes é tem não tô garantindo mas tem toda a cara possível de ser a letra E tem toda a cara possível de ser a letra E só fazendo uma análise rápida aí na questão por quê? Porque a área inicial a área inicial é 50 vou puxar o gabarito aqui, ó é a primeira questão de matemática vamos dar uma olhadinha questão 1 parece ser a letra B e não a letra E então esse o C deu negativo nós vamos ter que descobrir por que esse C aqui deu negativo o mamutismo já me fez então vamos refazê-la aqui foi dito o seguinte eu considero a função cujo gráfico é mostrado na figura e ela é definida pela seguinte expressão ela é a área da função F mas é a área de 0 até X então eu posso dizer que G de X eu vou pegar só esse último pedacinho aqui porque ele só pediu a expressão de 5 até 8 ela é igual a integral dessa reta aqui essa reta aqui nós vamos descobrir quanto que ela vale uma reta ela é AX mais B eu sei que o coeficiente angular dela é dado por essa inclinação veja que aqui desce 12 a cada 3 então eu sei que a minha reta já é menos 4X mais B a equação dessa retinha aqui desse pedaço aqui e eu sei que ela passa por esses dois pontos vou pegar esse que é mais fácil esse é 8 para X e 0 para Y então 0 é igual a menos 4 vezes 8 mais B B igual a 32 então eu já sei que essa reta aqui ela é dada pela função Y igual a menos 4X mais 32 e a área debaixo dessa reta aqui é a integral de menos 4X mais 32 de X G de X é essa integral então G de X é igual a menos 4X ao quadrado sobre 2 mais 32 X mais uma constante isso aqui é G de X e a partir daqui eu já poderia escolher talvez uma das alternativas isso aqui vai dar menos 2X quadrado então pelo menos 2X quadrado poderia ser A poderia ser AB não pode ser AC não pode ser AD e pode ser E pode ser qualquer uma dessas por enquanto pelo 32X pode ser AB ou E agora o que vai desempatar é a constante C aí nós queremos saber é aqui que eu cometi o meu engano G de 5 quanto que é G de 5 G de 5 é igual a essa área aqui e essa área aí é quanto 5 vezes 20 sobre 2 então G de 5 é igual a 50 não 50 eu tinha feito G de 0 antes no meu mutismo e teria feito assinalar a questão errada agora G de 5 igual a 50 então 50 é igual a menos 2 vezes 5 ao quadrado mais 32 vezes 5 mais C 50 igual a veja que aqui vai dar 25 menos 50 que não vai cancelar que não vai cancelar vai sumar vai dar 100 mais 32 vezes 5 tem que fazer aqui 32 vezes 5 5 vezes 2 10 3 5 15 16 160 mais 160 mais C agora aqui vai ficar 100 menos 160 160 menos 160 igual a C C igual a menos 60 agora nós sabemos né isso implica que G de X é igual a menos 2 X quadrado mais 32 X menos 60 olha aqui o que faz o mamutismo né por que? porque essa aqui não é a área em X igual a 0 é a área em X igual a 5 muito bem menos 60 qual delas que é? é a letra B então letra B é a resposta correta desse exercício